Eles vão fazer uma preservação sem música. 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 Olha a chuva! É a chuva! Eles vão fazer uma preservação sem música. Eles vão fazer uma preservação sem música. Olha a chuva! Eles vão fazer uma preservação sem música. Olha a chuva! Eles vão fazer uma preservação sem música. 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 Vamos lá. Vai sair um caracol, ó. É bonito. Deixa eu soltar a mãozinha do colega. Isso. Está bonito demais. Vai sair um caracolista da noiva. Com palmas. Com palmas. Vamos lá. E aí, louca? Não! Vai lá, gente, que vai cantar! Vai, moço, tamanho, vai! Vai aí, moço! Não! Vai lá, velha, tá! Aí, moço, tá na moça! Loco! Não, vindo! É bom, a maiva! Vamos, né? Vai lá, gente, o meu bem! E aí Vai lá, voltada, noiva. Vai lá, voltada, noiva. Essa nova tá difícil, hein? Vai lá, voltada, noiva. Vai lá, voltada, noiva. Olha o porrazinho do dia 1, tá bonito demais E o juízo E o porrazinho bonito Tudo bem E o bonito, mais um gol Viva demais Deparado para o viva, volta até a rodinha Voltou Segurando a mão do porrazinho Viva o nível, viva a Patrícia Viva o fórum Viva o fórum Viva o fórum Viva o fórum Voltou para a rodinha, batendo palmas Dançando Quero ver aí, dançando Se mexer Agora nós vamos seguir o passeio com o Martinho Segura na mão do seu passeio Viva o fórum Vamos seguir o passeio, parabéns pra vocês, tá bom? Vamos que a gente vai se inscrever no público, ó. Então, vem tudo aqui, já temos. Vamos lá, só vocês, ó. Tá bonito demais. Lançando, vamos lá. Agora nós vamos preparar para o fogo. Para o retratinho, ó. Traz da estilinha, ó. E aí, tá bom, mãe. E aí, tá bom, mãe. E aí, tá bom, mãe.